Olá fazendeiros e fazendeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim mostrar para vocês tudo sobre a nova atualização que chegou aqui na fazendinha, então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e vem comigo então conferir aí todas as novidades, bom pessoal já vou mostrar para vocês que chegou até aqui na nossa caixa de entrada o vídeo sobre a prosa rural onde mostra aí todas as novidades, então se você não assistiu já corre assistir aí que também é super bacana para acompanhar e entender em cada nível aí o que foi liberado, enfim, todas as novidades mesmo e claro vou mostrar em detalhes para vocês tudinho, então o mais bacana de tudo e que eu estava super ansiosa era os animais, então já vou abrir aqui na loja, na aba animais, já chegou então uma nova opção para a gente de pavão agora temos aí o pavão branco e além desse pavão chegou uma super novidade também que são os tucanos então chegaram duas opções aí de cores entre eles, eu achei eles muito lindos, estou super ansiosa para ter o meu aí e eles vocês conseguem adquirir aí com os vales coloridos e também com os tickets do pintinho que são aqueles tickets adquiridos durante o passe rural mensal, então eu achei que esses animais são muito lindos e super decorativos aí para a fazendinha também o tucano irá conviver junto com o pavão aqui na casinha de pássaros então sempre que você vai colocar um animalzinho na sua fazenda, você precisa que a casinha já esteja colocada então aqui no caso do tucano que é um animal novidade, a casinha dele também é a casa de pássaros que já é usada para os pavões, tá legal? bom pessoal, além desses animaizinhos também chegaram outros animais lá no santuário da cidade então eu vou abrir aqui com vocês para que vocês vejam aqui no livro onde mostra aí as pecinhas de quebra-cabeça que são as necessárias para completar a imagem e assim receber o seu animalzinho no santuário temos aqui no final os filhotes de raposas que chegaram então temos agora aí a branca e a marrom e também os filhotes de guepardo que são o amarelo e o alaranjado então são as novidades aqui do nosso santuário não deixem aí de aproveitar sempre que vocês puderem receber como premiação uma pecinha de quebra-cabeça para que vocês consigam completar ainda mais rápido e de forma fácil obter o seu animalzinho por aqui, tá? bom, quero mostrar para vocês então como que são esses animais quando estão na fazenda então vamos lá na nossa fazendinha modelo que é a fazendinha do Greg todos os jogadores podem visitar e aqui vocês conseguem ver as novidades em primeira mão então olha só, temos a casinha de pássaros dele por aqui e vejam só, já tem por aqui os três tipos de pavões que existem na fazenda então aqueles dois que a gente já conhecia e o branco que foi a novidade que chegou então olha só ele aqui, eu achei ele super lindo também e é claro, também já temos por aqui os tucanos então olha só um aqui em volta aí da casinha de pássaros e eu achei que ele é super fofo olha o outro aqui, a outra opção de cor que temos então muito legal e visitando a cidade do Greg a gente vem aqui no cantinho no santuário dele e também já consegue ver por aqui filhote de raposa que chegou aí então o marrom, a branquinha e também os filhotes de guepardo então olha só que fofo a gente já consegue ver antes de ter o nosso aqui na fazendinha do Greg, tá legal? então se você estava curioso para ver essas novidades de pertinho visita a fazendinha dele que você já consegue conferir aí como que é cada animalzinho, tá legal? bom pessoal, outra super novidade voltando aqui na minha fazenda é em relação a edifício de produção então eu sei que esse é um dos mais esperados quando tem aí atualização muitos jogadores esperam aí que tenham novas máquinas e com isso novas produções então nós temos agora a última máquina lançada aí que é a loja de trufas então olha só que bacana produz trufas, como diz aqui e tem esse valor de 1 milhão e 50 mil moedas então é um valor bem alto não é à toa aí que é a mais cara do jogo então conforme está tendo as últimas atualizações as máquinas, os edifícios estão vindo com valores cada vez maiores e com isso a gente precisa trabalhar e muito aqui na fazenda para ir acompanhando sempre que desbloquear um nível conseguir aí liberar a máquina tenho visto aí muitos comentários de vocês tanto em relação ao valor que realmente eu concordo que são valores altos porém também muitos comentários relacionados às máquinas e as novidades que chegam no jogo serem para níveis muito altos porém isso acontece porque a maioria das máquinas e as novidades, outros animaizinhos enfim, são liberados conforme as pessoas iniciam aí o jogo então tudo que está chegando de novidade tem que ser mesmo voltado para quem já é um nível um pouco mais alto senão quem já chegou no nível alto fica sem ter aí meio que o que desbloquear então olha só eu já liberei esse espacinho aqui na frente da minha fazenda para colocar a minha loja de trufas vou comprar a minha agora aí junto com vocês e tcharam! temos então uma loja de trufas sendo fabricada por aqui olha só 3 dias e 23 horas para que essa máquina comece a trabalhar que eu consiga aí começar a produzir nela então consigo acelerar aí com diamantes também é uma opção e agora quero mostrar para vocês também algo ainda relacionado às máquinas e produções que são as produções novas que chegaram aqui no jogo em edifícios já existentes então aquelas máquinas que a gente já conhece que já tinham na nossa loja da fazenda também chegaram algumas produções em alguma delas então eu vou começar mostrando para vocês aqui na máquina de molhos olha só a nova produção que temos por aqui que é o humus então olha só bem rapidinho de produzir bem fácil também precisamos aí inclusive utilizar nele a nova plantação que também chegou e a novidade já vou até mostrar para vocês lá nos campos de plantação em seguida e além da máquina de molhos também teve a fritadeira que recebeu aí novas produções então olha só agora aqui na fritadeira também temos então o falafel e a chamussa então são duas novas produções que chegaram aí na fritadeira muito bacanas e mais uma produção desta vez no balcão de sanduíches que é o wrap com humus então essas são as produções que chegaram que são novidades porém em edifícios de produção que a gente já conhecia aqui no jogo tá legal? bom como vocês viram em alguns aí desses itens é necessário uma nova plantação que também é novidade por aqui que é agora o nosso grão de bico então olha só sempre que chega uma novidade de plantação na atualização recebemos três unidades para que a gente comece a plantar e como vocês já conhecem a cada plantação recolhemos aí em dobro então temos aqui o nosso grão de bico conseguimos fazer a primeira colheita aí em uma hora então é um pouquinho demorado ou seja precisamos aí sempre ter um espacinho para conseguir plantá-lo e aí conseguir o dobro já vou começar plantando então as minhas três unidades e daqui uma hora eu consigo colher o dobro e aí assim por diante eu consigo ir acumulando mais plantações desse item que é novidade por aqui tá legal? bom pessoal agora quero mostrar uma outra novidade que chegou por aqui também que é super bacana que é em relação a decorações então eu sei que vocês adoram decorar a fazenda e lá no Greg já conseguimos ver aí algumas decorações das novidades então bem aqui na parte de baixo do terreno conseguimos ver as novas decorações que iremos conseguir lá na corrida semanal então aquela corrida dos cavalos que a partir de pontos vamos desbloqueando ferraduras de prêmios agora temos prêmios novos para receber eu achei isso muito bacana eu adoro decorações e aqui a gente consegue ver aí cada uma delas o mais legal de tudo é que a maioria aí das decorações se mexem então é muito bacana olha só esse cavalinho que é novidade por aqui temos aqui essa outra ferradura com a estátua do cavalo temos aqui a corrida aí entre os caramujos que também está super bacana aqui temos essa outra opção que seria aí a imagem dos cavalinhos que também se mexem ali diante da corrida temos aqui essa lixeirinha com as bolinhas e a galinha tem a divisória então tem algumas decorações novas que chegaram aqui na fazenda e iremos conseguir aí durante as semanas na participação da corrida tá legal? bom pessoal mostrei pra vocês aí então todas as novidades que chegaram já comenta aqui embaixo pra mim se você já adquiriu o seu novo edifício de produção aí loja de trufas se você já começou a produzir aí as novas produções em edifícios já existentes se você já adquiriu seus animaizinhos novos enfim comenta tudo aí embaixo comenta também aí qual novidade que você mais gostou tá legal? bom pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui super beijo e até o próximo